Já brigou com o Veloso? Vamos lá, Neto responde, vocês mandando muitas perguntas para nós, porque a gente fica muito feliz. Salve, Caquinha, se você fosse presidente do Timão, qual seria a primeira contratação? Eu contrataria o Dair Helmhams como treinador na minha gestão. Se não, é um baita treinador. É, tem muita coisa a falar com o Dair, que começou bem, né? Já deu uma camisa para sua sogra e já começou. Alô, o quê? Pelo amor de Deus. Já foi bem. Eu gostaria de ter jogado no Vasco? Sim, eu gosto muito do Vasco. Sempre joguei com muita conta do Robert Dinamite, Giovanni, Romário, Bebeto. O Vasco foi um time, é um time que eu gosto muito, é o time da minha esposa, Sandra. Gostaria muito. Ficou bem você? Pô, eu queria ter jogado no Vasco. Que beleza, cara. Eu quase fui. Ficou bem pra caramba. Pô, Vasco, ó. Em homenagem ao Vasco. É pontos corridos ou mata-mata? Eu prefiro pontos corridos. Porque eu acho que já tem tanto mata-matas, né? Tem sul-americano, mata-mata. Cobra Brasil, mata-mata. Libertadores, mata-mata. E eu acho injusto não ser pontos corridos. Mas, por outro lado também, talvez o mata-mata dê mais chances para as equipes menores para ser campeão, pensando nisso. As pessoas têm que entender que pontos corridos é a forma mais justa. E você não pode tirar a justiça das pessoas. Fred do Fluminense está no top 10, melhor do centro de avanço do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Que, por sinal, ele se igualou ao número de gols, né? Como o segundo maior artilheiro da história de campeonatos brasileiros, ele se iguala ao Romário. Romário. Passou Edmundo já. O Fred, monstro sagrado. Os maiores centravantes que eu vi jogar. Você acha que tem diretor que está queimando o Pedro e não falando? Não, não acho não. Eu acho que, a verdade, o Renato tem o entendimento que o Gabigol é o titular e, enquanto ele está jogando bem, o Pedro fica na reserva. E se dá para jogar os dois, daria. Desde que eu tire o Derrascaeta, eu tire o Everton Ribeiro, eu tire o Bruno Henrique. Aí você tem que pensar. Concordo com você, o Gabigol é mais jogador do que ele. Mas o Pedro pode fazer mais gols, pode ter números melhores do que ele. Vem para o Corinthians, vai ser feliz. Salvação, para acabar com essa máfia na CBF, tem uma ideia? É lógico. Todas as pessoas que foram presidentes da CBF e que tiraram um centavo têm que ser presos. Todos os presidentes da CBF, de qualquer federação, que não façam o melhor para a Confederação Brasileira de Futebol, têm que ser presos. Eu não vi nenhum até hoje. Nenhum. Nenhum. E olha que eles são todos ricos, todas as federações. Esses caras aí não podem estar no comando do futebol brasileiro. Já se masturbou no vestiário? Não. Não. Não, vestiário. Vamos bater punha no vestiário. Não é brincadeira. Você jogou mais que o Thiago Alcantara. Ah, você tá de sacanagem, cara, fazer uma pergunta idiota. Pô, cara, eu sou do Carac Neto, velho. Manda um salve para São Jorge. Pô, Thiago Alcantara, pô, ele é bom jogador, mas não chega aos meus pés, né, velho? Se você perguntar se eu joguei mais que o Mazinho, o pai dele, assim, da minha função, sim, mas o Mazinho foi craque. E melhor que os dois filhos. É, meio do futebol tem mais filha da p***. Gente, bom, mais filha da p***. Muito, muito. Na televisão também. Não foi você, que por sinal, não pode ser traíra. Quem é traíra no futebol, morre traíra. Já brigou com o Veloso? Nunca. Nunca tive uma discussão com o Veloso. Nem com o Veloso. Nem com o Veloso. Nem com o Veloso. Nem com o Cascão. São vários problemas, Veloso. Quando você tem jogador no elenco e não rende... E outra coisa, quando você for buscar o seu filho, seja mais rápido no ângulo. Porque eu fiquei esperando meia hora, você e sua esposa botar a cadeirinha que você não sabe. Aí não depende de mim. Mas eu aprendo, p***. Eu tô esperando. Eu tô esperando o neném chegar. Peraí, não confundo. Deixa eu falar do rendimento dos caras. Vou deixar, vou calar a boca. Olha só. E é o seguinte, aí você pode fazer a pergunta que você quiser que eu respondo pra você na hora, garotinho.